É né, é, já vem no canal né, já vem escutar de braba do Rubel Chifão do Youtube Black lançado o castelo atadano, alucinação Black lançado o castelo atadano, alucinação A novinha deu um puxão, a novinha deu um puxão As toas xerecas, 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 xereca no chão Vai descer na buzetinha, e não pararão novinha Vai descer na buzetinha, e não pararão novinha Rubo C, 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 Rubo C Rosta, da quadra, rosta Aqui na palha, aqui na palha, rosta Black lançado, o castelo tá dando alucinação Black lançado, o castelo tá dando alucinação A novinha deu um puxão, a novinha deu um puxão As poas xereca, 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 xereca no chão Vai descer na buzetinha, e não para no novinha Vai descer na buzetinha, e não para no novinha O buzet, o buzet, o buzet, o buzet, o rosto O buzet, o buzet, o buzet, o rosto Na quadra, na rosta Aqui na quadra, aqui na quadra, safado Tá fããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã